Para quem acha que FTS Gamer só FTS está muito enganado. Há muitos anos eu trago para vocês vários jogos de futebol e um jogo que eu parei de trazer aqui no canal, que é o EFootable Pass. E hoje eu trago para vocês o EFootable Pass 2024. E só um salve especial para o FLucas e para o canal do LZ, que são os criadores e parceiros aqui do canal. Nessa versão podemos jogar Libertadores e até mesmo a Champions League 100% licenciada. O jogo também tem aquele rumo ao Australato clássico de Playstation, que vocês podem criar seu jogador, subir e por aí vai. Vocês vão fazer a sua história, tá bom? E a parte gráfica não decepciona, é um gráfico muito bom, um gráfico muito lendário de Playstation 2. E dá para vocês se divertir muito, muito mesmo, porque o jogo além disso tudo tem Master League, tem também Copas, Torneios e muito mais. Vou deixar vocês ouvindo a narração, se tiver alguma dúvida pode comentar, tá bom? Não esqueça do like, nem da inscrição, que é muito importante. Qualquer dúvida é isso. Valeu rapaziada, tamo junto! O CBF1 recebe mais, tira um troco maior, que de lambança. Lambança, o CBF1 faz a mesma lambança do CBF2. GOLAÇO! GOOOOOOOL! GRANDE PASSO! G AMERICA! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.